200 reais valendo pra você chuchu gente nós começamos todas as vezes com 100 dessa vez com 200 e já tem um dígito aqui porque o diretor tava bonzinho o luiz da lojas mariano também era sexta-feira eu não posso ganhar mas eu fico muito feliz pelo pessoal de casa o diretor um do whatsapp dois do whatsapp três do whatsapp hoje só o whatsapp então vai lá que eu vou escolher tá eu eu irei escolher já quero começar aqui ó célia regina dos santos o final do telefone dela é o meia quatro cinco nove ela mora lá no mais parque e ela foi lá e colocou zero 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 um por favor dona maria valendo 200 reais para a série a regina dos santos três zeros um ok conte comigo nos zeros então com um ai mais um ai de novo ai um ai e agora foi eu vou escolher o segundo um bom palpite viu a érica rodrigues cabral tá sabendo hein queridona olha vem falando aqui que a sequência começa com zero você me põe dois aí eu quero te ajudar mas fica difícil vai ser dessa vez érica vamos lá a terceira vanusa a segunda desculpa vanusa martins vanusa martins final cinco dois meia oito o bairro é nu onde que fica o bairro nu não sei também lá todo mundo na pelado não sei também zero cinco meia três marie verdano pronta aqui já vamos lá vai zero ai cinco ai meia dúzia não três ui vamos abrir a não vamos abrir vanusa vanusa tentamos a sua mão tá aí com não não tem nada a ver não tem nada a ver é o que nós estamos isento desse pé frio e a mão fria desse povo ah é é o povo mesmo porque que a dona como que é o nome da dona aqui da da vila piloto que veio aqui rosana rosana da dona rosana é eu vou escolher o último posso escolher pode eu vou escolher a jussara pardim dos santos lá da vila dos ferroviários final do telefone 16 5 1 e a senha que ela colocou 0 3 0 5 isso tá me cheirando uma data em será que essa data vai abrir o copo vejo uma luz no fim do túnel é o trem não vai qual 0 3 0 5 foi o que eu disse pode confirmar por favor 0 3 0 5 eu repito tá bom isso aqui ó 0 ai 3 ai 0 ai 5 foi atenção jesus vai bem devagar 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 respira e fala para o pessoal pelo amor de deus jesus christine que morreu na cruz por todos nós o primeiro dígito é 0 0 0 entendeu né fechou combinado